O canal JB é o J.B. A gente está com os colegas aqui. Fala aí. Com o Salimão. Com o Salimão. Vamos mostrar um pouco para vocês. Hoje é o dia de quarta-feira. Vamos lá no churrasco e vamos passar. O pessoal tem uma banheira. É grande, é convidado. Cadê as negas? Entendeu, pessoal? Bom atendimento. É dinheiro, tá? Pessoal, como é que é o atendimento aqui também. Né? É, ó. Aqui nós está no... Dá o like no Clube Ranch. Comenta aí. A piscina toca aqui para nós tomar banho também. Se quiser visitar aqui também, nós está... Aqui está disponível. Só para todo mundo aí. Siga nós aí. Comenta, ó. Dá o like aí e comenta. PILHÃO ARCADO aqui. Dá uma ajuda aí, viu? Valeu, galera. Aqui, ó. Mais uma do Raí Produções PILHÃO ARCADO do Bahia, entendeu? Tá desculpando se eu não botar mais. Daqui mais logo eu vou botar mais coisas pra vocês. Tá vendo? Vai me ajudar aí. É, compartilha com os amigos aí. Só tô ligado, um pouquinho. Tô ligada com os amigos aí. Vai share, por favor! Vamos terpete swusas! Vai, vamos terci parte de cima. Tchau, gente! Tchau, tchau. Tchau! Já f temporrei! Amanhã do Senhorаны, tearsou! Tchau, tchau, tchau! Tudo bem? Vwam parar, galera. Valeu. Até então.